Salto Swisters! Salto Swisters! Salto Swisters! Filmando a imagem é foda, né? É que tá vendo, né? É que tá vendo, né? Salto Swisters! 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 Jacurenco! Salto Swisters! Uma horinha é fácil, também. Não é? Marinho, Marinho, Marinho. São umas três horas. Três horas? Nunca. Nunca, vai ser. Dez minutos, cara. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa!